É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha data Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir, pede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque vinico não tinha teto Mas era feita com muita esperança, poucos números eram